Salve, salve, ouvintes dialéticas! Esse é o terceiro episódio sobre o mundo nas universidades, mini temporada lançada agora em julho, quase no começo das férias na Europa, muito calor, e não é só em Portugal, é calor em toda a Europa, até na Inglaterra já deu 40 graus, mas o assunto de hoje não é férias, é algo que lembra férias, que é viagens, mas não viagem em férias, viagem de intercâmbio, viagem de Erasmus, viagem de sanduíche, para quem está no Brasil, a gente vai falar sobre os desafios da pesquisa, da investigação, do ensino, para quando você está em outro país, e para isso a gente vai fazer hoje a mesa com três brasileiros que estudam em Portugal, mas já tiveram experiências em outros países. E eu vou chamar o meu co-host desse episódio, que é o Fábio Jardelino, estudante de doutoramento em comunicação da Universidade da Beira Interior, membro do GT de Jovens Investigadores, e já estudou na Bélgica e até em Cuba. Como é que é isso, Fábio? Olá, Gil, tudo bem? Olá, ouvintes do Dialéticas, espero que esteja todo mundo bem aqui, meio a esse calor infernal aqui na Europa. Mas sim, Gil, essa vida acadêmica é muito engraçada. É uma vida muito sofrida, como a gente já falou em outros episódios, mas é uma vida que também abriu muitas possibilidades. Eu, por exemplo, preferi fazer uma parte de cada estágio da minha vida acadêmica em um país diferente. Cheguei a estudar em Cuba, fazendo uma especialização na época da minha pós-graduação, que ficou em cinema. Preferi fazer em Cuba, por quê? Para aprender um pouco de outro país, abrir um pouquinho a cabeça. Eu mestrado na Bélgica e o doutorado agora em Portugal. É coisa que a gente vai falar um pouquinho mais para mim. E eu chamo então a nossa convidada, que é do Brasil, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que veio fazer mestrado na Universidade da Beira Interior, onde é o host e o co-host, mas agora está na Universidade Nova de Lisboa fazendo doutoramento em Comunicação, mas com experiência em outros países da Europa. Camila Lamartini, seja muito bem-vinda ao Dialéticas. E me conta rapidinho, antes de já pular para a tese, você já tem experiência em alguns outros países também, né? Sim, obrigada, Gil. Boa tarde a todas, todos e todes. a minha experiência inicial foi em Buenos Aires, mas eu fui para conhecer um bocado do que seria uma vida acadêmica. Eu estava indo durante o curso de jornalismo na UFRN, então a grande imigração, a grande experiência fora foi realmente Portugal, e eu moro em Lisboa já, já faz seis anos. Mas do que recentemente aconteceu foi a Polônia. Eu fui fazer uma escola de verão e aí as diferenças culturais e o quanto que você tem que estar alinhada, né, ao que os outros assuntos de... e outras pessoas de diversos... diversos países e diversas partes desses mesmos países, o que é extremamente interessante, né, essa diferença cultural no mesmo país. E, enfim, traz uma reflexividade para a gente acerca de quem a gente é enquanto cidadão, cidadão no mundo, né? Eu acho que eu sou muito grata por isso, por essa oportunidade e por essa escolha de vida que eu acho que nós três temos, né? Com toda certeza. E a Camila, como é a responsável hoje pela... Opa, isso. E a Camila, como é a nossa convidada, vai fazer a tese, onde ela vai falar sobre a sua experiência na Polônia, né? Que bem. Numa escola de verão. Então, Camila, quando você quiser, depois da vinheta, é com você. Então, a escola de verão se chama Intersectionality Research and Action International Summary School. Foi agora na Polônia, nessa última semana de julho. A sigla é I-R-A-S-S, é um programa da COST, que é um programa europeu, que também é financiado pela União Europeia. A ideia da escola de verão era trazer diversas interseccionalidades para pensarmos acerca da interseccionalidade. Então, foi imensamente interessante, porque tinham diversas identidades representadas, né? Nós tínhamos as mulheres muçulmanas, nós tínhamos muitas pessoas negras, tínhamos... Inclusive, a coordenadora, a professora Vitória Shoumin, que é da Universidade College de Londres, e o que mais me deixa, enquanto brasileira e também enquanto latina, é que eu era a única lá representante, e isso não é novo, né? A maioria dos congressos que eu tenho ido é muito precária a representação do Sul Global aqui nas conferências do Norte Global, e isso, mais uma vez, a gente vai falar de interseccionalidade, e da importância de eu ter sido selecionada para esse Summer School, que falaria justamente disso e ter essa representação enquanto uma pessoa do Sul Global, mulher, né, que já tem outra interseccionalidade, e lésbica, que tem outra interseccionalidade em cima, e ainda mais imigrante. Então, foi uma semana, assim, imersa mesmo na... Eu anotei o nome aqui porque polonês não é a minha língua, Jagiellonian, na Krakow, a Universidade Jagiellonian, na Krakow, e foi tudo financiado, né, que eu acho importante dizer, porque nós, como investigadores, nem sempre temos condições financeiras de fazer um programa tão... Desse nível, né, desse nível tão alto, assim, então foi todo financiado, a comunidade acadêmica lá, que organizou nessa Universidade Polonesa, teve a preocupação de também apresentar um pouco da cidade, e foi a professora organizadora, que é a professora Anni-Sophie Goffroy, que é da Paris-Ecretel, ela conversou com a gente e disse que a ideia era que, quando fôssemos tratar de interseccionalidade, falássemos dentro da Polônia, por causa de toda a questão lá com a guerra. Então, achei isso muito interessante também, dentro do tema e dentro daquilo que acresceu no meu conhecimento e na minha experiência pessoal. Começamos, então, a nossa antítese, o quadro em que a gente conversa, bate um papo, o quadro mais longo do programa, sobre os assuntos. E o primeiro tópico que eu vou colocar, antes de puxar o primeiro assunto, é dizer para o ouvinte do Dialéticas, que eu sou o único desta mesa virtual, que nunca esteve na Polônia. Com o Fábio, tem mais muita história para falar da Polônia, mas vou deixar ele falar. Mas eu vou começar, então, primeiro com o Fábio, depois com a Camila, para saber o seguinte, vocês que tiveram já, todo mundo aqui pelo menos em três países diferentes, o que vocês perceberam de mais diferente nas questões culturais de cada país? O que é mais diferente na área de pesquisar, de estudar, de trabalhar? O que é essencialmente diferente e o que é igual em todos os lugares que vocês tiveram? Fábio e depois Camila. Eu acho que algumas similaridades existem. A gente sempre tem aquela questão de de estar concentrado e reservar um pouco do horário, dos dias para o estudo. Agora, em alguns países do Norte, como eu já morei, como o Gil aí deu spoiler, eu já morei um tempo na Polônia e já morei também um tempo na Bélgica, isso é uma coisa que me dava um pouco de aflição, digamos. Nesses países, o inverno é muito pesado. Então, a gente tem aquelas horas que o dia acaba mais cedo, naquela época do ano que o dia acaba mais cedo, já está de noite. Se dá quatro da tarde, já está de noite. Se dá dez da manhã, ainda está de noite. Então, é aquela questão do inverno ser um pouquinho mais puxado, ficar à noite mais tempo. Eu, particularmente, usava muito mais aquela época para estudar. A hora do estudo, acabava que se prolongava um pouco mais. não que eu só fazia estudar algo, não sou nenhuma máquina, mas eu acho que a maior diferença para mim foi essa. Do que, por exemplo, quando eu estudei em Cuba. Cuba, aquele solzão, praia, caribe. Quando eu estava na hora lá, eu acho que acabava, ia mais para a praia, dava uma descansada. Claro, a gente tinha que estar sempre perguntando ali, qual é a hora, vamos sentar, vamos fazer um grupo de estudo. Tinha aquela hora também. Mas eu acho que nos países do norte, nesses dois países que eu morei, essa questão do inverno, isso mexeu um pouquinho comigo e me fez deixar mudar a minha rotina de estudo. Acho que essa foi a principal mudança para mim. Então, em relação à diferença e similaridade, eu quero falar em relação ao tópico que eu estudo, a minha área. Eu sou da área da comunicação, mas o meu foco é os estudos feministas dos mídias. Então, de início, eu já percebo uma enorme diferença da relevância que esse tópico é tido em outros países que não Portugal. E aqui em Portugal, a gente ainda está a passos curtos, ainda que tenham excelentes autoras que vessem sobre isso, como a Manuela Tavares, a professora Carla Serqueira, a gente ainda tem muita dificuldade para falar de um assunto que, por exemplo, na Espanha, é muito natural e enorme. Então, agora, na Polônia, nós tivemos muitas colegas espanholas. Inclusive, eu vou fazer um intercâmbio agora, no final do ano, com uma dessas colegas que eu tive a oportunidade de conhecer lá, a professora Marianne. E é muito interessante porque você vê a diferença, a disparidade desses assuntos, mesmo Portugal e Espanha estando lado a lado. E aí, se você olha também para o Brasil e para toda a América Latina, que no meu tópico tem tido uma grande exponência a nível internacional, você vê que ainda assim, apesar de estar aqui, ainda temos uma grande resistência. E aí, é uma resistência por causa da sociedade, é uma resistência por causa do patriarcado e é uma resistência geral. Então, acho que, para mim, a grande diferença é essa, da importância e da representação das mulheres mesmo em cargos que façam a diferença para investigadoras como nós, no início. Como a Camila acabou antecipando o segundo tópico, que era justamente sobre a questão de cada área de estudo, eu queria trazer uma diferença ainda do primeiro, de que foi o Brasil, Portugal e Santiago de Compostela, na Galícia e Espanha, onde eu fiz um estagio Erasmus para a dissertação do mestrado. Eu faço um comparativo por pichações. Por exemplo, as pichações do Brasil são contra o sistema. As pichações em Portugal, em Covilhéu, o VARB Jardalino vai lembrar muito disso, são pichações românticas. São frases de amor. São bastante frases de amor, ou algumas frases que não são, são um pouco mais libidinosas, digamos assim, mas acho que isso aí já tinha dedo de outros países também. Mas eram frases bonitas. E quando eu fui para Compostela, a universidade era pichada também, mas era com muitos protestos e muita frase feminista. Tinha muitas feministas com pichações na universidade, no campo de ciências humanas da Universidade de Santiago de Compostela. Essa é uma situação que foi muito curiosa. Não dá para analisar toda a questão cultural a partir de pichações, mas é uma observação que fica bem interessante. Sobre o que o Fábio falou a respeito da temperatura, isso eu também estranhei porque em Compostela, no verão, tem a sol até 10h30. Isso é uma coisa que eu nunca tinha visto na vida. 10h30 da noite, tinha sol, e as pessoas almoçam 12h30 da tarde. Eu cheguei um dia um e pouco para almoçar, um e meia no Brasil já não é tão comum, em alguns lugares, onde eu venho em Santa Catarina as pessoas vão almoçar mais cedo, Portugal é uma hora, e quando eu cheguei um e meia estava vazio, ninguém estava almoçando. As pessoas começaram a chegar para almoçar depois das duas horas, então eram os negócios meio curiosos. Gil, se me permite, eu ia até trazer uma questão aqui que tem lá na Corvilhã. na época do inverno, na Corvilhã, a biblioteca fica aberta 24 horas por dia. Então é muito normal você ir na biblioteca e ter os estudantes trabalhando, estudando e pesquisando 3, 4 da manhã, 5 da manhã. Muito normal. Até porque nem todo mundo tem aquecedor em casa e aí a biblioteca da Ubi é bem quentinha no inverno. A Camila, que é desmestrado em branding e design de moda na aniversária da Bela Interior, sabe muito bem o quão boa é a biblioteca da Ubi, fazendo uma propagandazinha aqui. Mas vamos puxar agora um pouquinho, a Camila já levantou o tópico, que é essa questão da diferença do estudo. E eu comecei a perceber isso quando eu vim para Portugal muito disso, porque, tá, o mestrado de jornalismo tinha muitas coisas que a gente já tinha visto no Brasil na licenciatura, entrou alguns assuntos tipo retórica, retórica moderna, uma coisa que nunca tinha estudado no Brasil e que aqui eu conheci. Mas, por exemplo, a visão de jornalismo, eu acho que aqui nós somos transformados em jornalismo, né? A visão que existe em jornalismo em Portugal é muito diferente do Brasil. E já, você entra na Espanha, já é outra coisa também. Então, eu queria fazer a pergunta agora primeiro para a Camila e depois para o Fábio. Como é que vocês viram, por exemplo, a nossa área de trabalho, que é o jornalismo, na Polônia, na Bélgica, em Cuba, e em relação com o que vocês tiveram de experiências do Brasil? Olha, eu sempre fui, a minha área de trabalho sempre foi, tanto na assessoria, a nível no jornalismo, quanto no digital. Então, aqui em Portugal, eu acho que o impresso ainda é muito forte. E eu acho isso bonito, sabe? Porque eu acho isso tão, sei lá, bucólico, você ir na banca, na esquina e ter o jornaleiro e você pegar o... Eu acho isso muito, muito bonito, porque eu acho que no Brasil, nem quando eu era criança e olha, nem faz tanto tempo assim, não tinha mais essas bancas, né? E na Polônia, eu não vi tanta banca de jornal, não via muito forte a questão do jornal impresso, mas toda hora, o que achei curioso foi um formato de notícia através do TikTok. E eu achei isso interessante, porque eu não sou adepta ao TikTok, eu não gosto daquelas dancinhas, etc., mas usar o TikTok como uma forma de notícia eu achei interessante. Então, tinham muitos jornais, eu não sei nem se eu posso dizer que eram jornais, mas, enfim, corpos noticiosos que usavam do TikTok para disseminar notícia, e eu achei isso muito interessante, diferente culturalmente do que a gente tem aqui em Portugal, né? Portugal definitivamente é tudo mais clássico, e o trabalho com mídia regional é mais impresso ainda, tá? Pabllo Jordalino, e o jornalismo da Bélgica? Rapaz, eu tenho tanta história de jornalismo nesses três países, né? Eu vou começar falando de Cuba. Cuba foi a melhor e mais vitoresca experiência na comunicação que eu já tive até hoje. E todo mundo sabe que Cuba é uma ditadura que existe desde 59. E os jornais, eles parecem, os jornais que eu digo, o jornal, né? O grama. Só um detalhe, né, Fábio? Só um detalhe, Fábio. Existe desde 59 a ditadura atual, porque antes era outra ditadura, né? Nem sei se eles já tiveram alguma vez um regime democrático regular. Nunca, acho que nunca teve. Eu acho que antes de Batista eles tinham um governo democrático. Mas, e pronto, foi através dos interesses americanos, né? Batista acabou ficando um ditador e ficou lá um regime no ponto de ferro. Mas isso também não deixa a menos a ditadura que eles vivem até hoje. E o grama, ele é um retrato disso. Ele é exatamente um jornal que parece que parou no tempo. E é muito engraçado de ver até a editoração dele, a cor dele, não tem cor no jornal, não tem uma diagramação bonitinha. É aquilo, é um panfleto de notícias. E é muito engraçado que eles têm algumas notícias que sempre estão lá. Durante o tempo que eu estive lá e eu fazia questão de sempre ler, sempre procurar encontrar em algum lugar um exemplar para dar uma linda. E todos os dias tinha alguma coisa falando sobre a Revolução. Todos os dias tinha lá uma parte do jornal que falava sobre a Revolução. Mas a notícia se repetia, Fábio? Desculpa? A notícia se repetia? Se repetia, assim, tem muitas histórias para eles contarem. Então, todo dia eles podem contar uma história diferente, mas sempre sobre a Revolução. Sempre uma história sobre Camilo sem fuego, uma história sobre Tchê, uma história sobre Fidel, uma história sobre os heróis. Sempre. e aquilo não acabava. Sempre aquilo. E parecia que eu estava em 60. Parecia que eu estava vendo jornal na década de 60. Aqueles jornais preto e branco, sem cor, sem foto, com foco preto e branco ainda, e sempre falando sobre as mesmas notícias. E pronto. Ele tinha um aspecto meio que quem está no Brasil vai entender de horário do Brasil, sabe? Aquela coisa muito oficial dos números do governo, aquela coisa toda. não tem publicidade, não tem brincadeira, não tem piada, não tem nada. É notícia pura e simples e está bom. Em Havana, 19 horas. Mas, Fábio, só para explicar para o ouvinte, quando é que você esteve em Cuba? Eu estive lá em 2013. 2013. Estava na época do Raul. O Caixa ainda estava no poder. E em 2013 a internet já estava bem desenvolvida. O jornalismo no mundo já era... Se fosse 2003, o jornalismo impresso ainda era muito tradicional, mas em 2013 já tinha uma outra realidade. E na Bélgica? Lá tinha blogueiros, mas não tinha um jornal online em Cuba. Ainda não existia. Não tinha essa realidade lá ainda. Mas, pronto, Cuba. Cuba, acho que ainda está mais ou menos assim, está sempre melhorando, mas ainda é. Quem for hoje para Cuba, acho que ainda vai encontrar um grama parecido com o que eu tive lá em 2013. Tu ficou com algum exemplar? Na Bélgica? Eu fiquei. Está no Brasil. Está guardado. Tu tem foto? Se tu tiver a foto, a gente coloca no site do Dialectica o episódio para as pessoas verem. Eu vou tentar encontrar e deixo aí. Fica aí os ouvintes. Entra lá depois no dialecticas.com vai estar lá a foto. Bélgica foi uma coisa totalmente oposta. O que a Camila falou da Polônia é um retrato não só da Polônia, mas de todos esses países do Norte Europeu. Não existe papel. Não tem papel. você vai nas bancas, você acha todos. Vai estar New York Times, Le Monde, Le Figaro, vai ter tudo lá. Mas o jornal mesmo, o que a população lê, não lê em papel. Acabou o papel. Desde quando eu fui no mestrado lá, 2015, 2016, morei dois anos lá, já não tinha mais isso. Era tudo online. Inclusive, porque, você sabe, Bruxelas, onde eu morei, é a capital da União Europeia. a bolha europeia, está lá. Então, os jornais maiores, não é assim, os jornais maiores, não, mas os jornais que têm uma grande relevância, são em língua inglesa. Eu posso citar aqui um jornal lá, que é o Brussels Times. É um jornal simplesmente em língua inglesa. A gente sabe que a Bélgica fala assim francês, fala assim holandês, o flamengo. Esse jornal que era, tanto que todos nós liamos lá para entender o que está acontecendo no país, era o Brussels Times. Eu achei isso muito engraçado. O Bélgica é um país dividido, é um país fragmentado. E Bruxelas, ainda mais. E o fato de não ter jornal, ser tudo online, facilitava para os expatriados e para nós, que estávamos procurando uma notícia local, às vezes dificultava um pouco. A gente tinha que ir para esses jornais de língua inglesa. O que também existe na Alemanha. Você vai na Alemanha, tem lá vários jornais da Alemanha, só que em língua inglesa, para os expatriados. Sim, inclusive tem jornais no Algarve em língua inglesa e alemã. Mas aí é para as comunidades inglesas e alemãs que já estão tomando conta do Algarve. Mas acho bem interessante. No meu caso, eu estudo modelos de negócios em jornalismo, tu vê realmente que são dois mundos completamente diferentes. A escola de jornalismo da Europa e das Américas. Porque tu encontra uma semelhança na forma de se fazer comunicação, se fazer jornalismo no Brasil, na Argentina, no Equador, no México e até mesmo nos Estados Unidos. Nosso modelo brasileiro é muito americanizado. E a Europa segue um outro modelo muito diferente que até eu sei que tem uma base na França, mas é uma maneira muito diferente e ele é muito mais separado, diria, do resto da comunicação. na própria Polônia, Gil. Me desculpa fazer esse parênteses, mas até a Polônia tem um grande problema. Como eu falei, alguns ouvintes aqui sabem, minha namorada é polonesa, eu morei um tempo na Polônia, na época do coronavírus. Foi por isso que esse podcast nasceu. Eu estava preso na Polônia. Então, eu procurei aprender, estudar e ver a cultura lá. e eles têm um... Pronto, talvez até a Camila pode falar um pouco sobre isso melhor, ela acabou de ir para lá, acabou de voltar. Mas o maior jornal deles é um jornal público, um jornal do governo e eles dizem que não há tanta liberdade de imprensa na Polônia como deveria existir. Como um jornal maior, eu esqueci agora o nome, mas não vou lembrar. Como é um jornal muito grande, ele acaba fazendo meio que um monopólio da notícia. Como se imagina que a Rede Globo de televisão do Brasil fosse um... Estatal. Fosse um estatal. E tudo que Bolsonaro quisesse falar, falaria através dessa TV. Como acontece em Cuba? O grama, ele é estatal. Tudo que o governo quer falar, fala por ele. E na Polônia isso também acontece. E é muito engraçado de ver isso. Há uma falta de liberdade de imprensa na Polônia. Isso já está, já foi denunciado várias vezes. Quem quiser procurar pode ver. A falta de liberdade de imprensa na Polônia é uma realidade. Assim como na Rússia, por exemplo. Não havia mesmo diversidade. Sempre quando queriam saber alguma coisa do que a gente estava a conversar, mas coisas mais factuais, vai ter uma exibição, algum... Enfim, era o mesmo jornal sempre que, se eu também não recordo o nome, também nem saberia pronunciar, mas era sempre o mesmo jornal que se recorria mesmo. Eu não vi mais de um. Interessante. Não, e assim, o próprio modelo de comunicação da Europa, por exemplo, de emissoras de televisão aberta, é público. A BBC é pública. Claro que a BBC é plural, é democrática, tem liberdade de imprensa, mas é do governo. É um modelo muito diferente da comunicação que a gente faz aqui. E outra coisa, só para o pessoal saber, o Fábio realmente ficou um tempo preso na Polônia por causa da primeira vaga do coronavírus, inclusive a gente demorou muito tempo para fazer o primeiro episódio do Dialéticas Presencial, porque a gente sempre começava dizendo, e o Fábio preso na Polônia, e o Fábio preso na Polônia. Vamos então para o terceiro tópico, então, a volta. Eu vou começar agora com o Fábio e depois a Camila. Como é que foi, no caso da Camila é a volta, como é que foi a volta para Portugal depois de ter essa experiência, o que que traz da Polônia interessante para cá, e do Fábio, que no caso não é a volta, mas como é que é, tipo, tu sai de Cuba que é uma coisa, vai para a Bélgica, agora vai para Portugal, o que que tu leva da comunicação, da pesquisa desses países quando tu chega em outro? O que que tu trouxe do mestrado da Bélgica para Portugal, por exemplo? Da Bélgica, eu acho que foi o lugar mais, assim, rígido em termos de estudo que eu já passei. Os belgas, eles são, assim, muito como os alemães, eles são muito rígidos em termos de método, em termos de prazos, em termos de tudo, eles são muito rígidos, e quando eu fui para a Bélgica, eu estudei primeiro no Brasil, fui para Cuba, e cheguei na Bélgica com aquela mentalidade de estudante brasileiro. Eu vou fazer, vai dar tudo certo, vou fazer, vou usar o meu método, mas cheguei lá, tive, assim, uma barreira na minha frente, porque eles são muito cabeça fechada para tudo, tem que ser do jeito deles, o certo é esse, existe esse meio certo, existe o certo, o certo é esse, quer fazer a sua pesquisa, faça desse jeito, conhece a metodologia, o professor vai lá e aprova, se o professor não aprovar, pronto, não faz, acabou, não tem muito meio termo, não tem muita conversinha, e aqui em Portugal, a gente, pelo menos na UB, onde a gente está, a gente sabe, os professores são muito mais tranquilos e acessíveis, são bem parecidos com o Brasil, nesse ponto, e no Brasil também, eu tinha muito mais acessibilidade, conversar com o meu orientador, por exemplo, lá e aqui em Portugal, é uma relação muito mais humana, eu acho, na Bélgica eu senti que era uma relação muito robótica, e desculpem aos europeus do norte, mas eu acho que em um certo momento na cultura deles, eles agora ficam muito frios e tem um jeito de lidar com as coisas de uma forma muito robótica, que eu não me adaptei particularmente falando, mas eu aprendi, trouxe isso para cá e tem as suas coisas boas, tem as suas coisas ruins, eu gosto mais do nosso jeitinho aqui brasileiro. Os latinos são mais calorosos, tanto os latinos europeus quanto os latino-americanos. e na nossa pesquisa isso até ajuda a gente a procurar, não dar esse caminho, não por esse tal, aquele negócio de ter uma agilidade lá, eu não senti aquela agilidade. Em relação a essa coisa robotizada que você fala, é também em relação à produtividade ou está desassociada disso? Eu acho que a produtividade nossa é muito maior, sinceramente falando, eu via lá, o pessoal produzia um artigo por ano, ok, era um artigo muito bom, mas o que eu via a gente fazendo aqui os nossos professores produzem 10, 15 artigos por ano. E artigos de qualidade também, artigos que vão para revistas a um, revistas do Web of Science. Então, eu sentia também que essa robotização, digamos, novamente usando aqui entre aspas esse termo, eu sentia que isso diminuía um pouco a produtividade da vida acadêmica. Eu sentia, sim, senhora. Eu percebi isso também um pouco. Como é que foi essa tua volta, Camila? O que que tu traz da Polônia para agregar? E o que que eles precisam aprender com Portugal e Brasil? Precisa aprender esse olhar mais humano. Apesar de que, eu acho que, na Polônia, há aquele respiro da guerra, né, do que aconteceu com os judeus e tudo mais. Eles realmente mantêm isso vivo. então, eu acho que a gente tem que aprender com eles, nesse sentido. Sobretudo, o Brasil, que tenta apagar a história, né, do, não só da ditadura, mas o que aconteceu bem antes com o colonialismo e aqui em Portugal também, né, parar de ter esse discurso luso-tropical de que a gente foi, que a nossa colonização e não a invasão foi amigável e não, de fato, uma colonização, né? Eu acho que a gente precisa aprender e rememorar isso para termos resiliência e seguir. Então, eu acho que, para mim, a volta da Polônia me abre muito mais a minha mente, né, o que eu estava pensando e olha que eu já achei que eu estava assim, nossa, eu já não penso dentro da caixinha, mas, pelo contrário, eu acho, e sobretudo pelo tema, né, como eu referi, a gente falou de interseccionalidade. Então, interseccionalidade é você reconhecer as diversas camadas de opressão que o outro sofre para que a gente possa pensar numa equidade, né, numa possível igualdade. Então, eu acho que eu volto muito mais assim, enquanto investigadora, né, com contatos internacionais, com a ideia de que a minha pesquisa é relevante, eu achei isso incrível, porque, às vezes, a gente não acha que a ideia é tão interessante ou que a gente está fazendo não é tão legal a nível internacional e ter esse feedback de pessoas da França, Londres, Estados Unidos, sei lá, do Irã, tinha pessoas, tinha as meninas do Irã, tinha pessoas da Alemanha, então, assim, ter esse feedback global, eu diria, né, faz com que a gente tenha, eu particularmente, me sentisse muito bem no que eu estava a fazer. E eu volto com essa sensação, porque eu adoro Portugal, eu vivo em Portugal apesar da xenofobia, apesar das dificuldades que nós brasileiros enfrentamos, sobretudo eu, mulher e lésbica, eu acho que aqui é outra interseccionalidade que me faz sofrer mais um pouco, ainda reconhecendo os meus privilégios como uma mulher branca, né, claro, mas eu adoro morar em Portugal e eu acho que a gente tem muito para contribuir, sabe, começa aqui pelo GT e eu acho que muda basicamente isso, sabe, e ainda mais eu achava que meu inglês era péssimo e meu inglês era ótimo, eu arrasei, entendeu? então eu acho isso super importante, inclusive até uma dica, mas não é agora, né, depois. É, praticar, é um bom lugar para praticar idiomas, é congressos, escolas de verão. Fala, Fábio. Me permite aqui uma pergunta para a Camila? Claro. Camila, vê bem, tu estás falando da Polônia, se tu tivesse esse tempo lá e tudo isso que tu estava falando me deixou assim um pouco surpreso, na verdade, por quê? Deixa eu te dizer, quando esse tempo que eu passei na Polônia, eu notei que a Polônia é um país muito preconceituoso, isso é, assim, preconceituoso em vários aspectos, tanto na parte homofóbica, é um país muito homofóbico, quanto na parte racial, eu andava de todo lado lá e a pessoa mais escura que eu vi era eu mesmo, eu cheguei aí em algumas vilas e o pessoal realmente ficava me olhando, por que esse cara está andando aqui? Onde é que se vê esse cara? Assim, ninguém nunca me distratou, isso é um fato também, mas eu sentia que as pessoas ficavam me olhando, de onde vê essa pessoa? E quanto a homofobia, isso é uma coisa, assim, a gente sabe que a Polônia tem um governo de direita e está junto ali da Hungria como os países mais homofóbicos da Europa, então, como é que foi para ti essa experiência lá, que sentisse algum olhar de longe? Como é que foi esse congresso? primeiro eu acho que é louvável ter um congresso desse tipo na Polônia, eu acho que isso tem que acontecer e isso é o jeito de abrir a mente das pessoas, então, me conta um pouquinho mais sobre isso. Isso foi o que a própria, a professora Anne-Sophie falou, que eu falei no início, que ela disse que a escolha foi lá pelas diversas interseccionalidades que deveriam ser referidas e elevadas, né? O congresso todo foi dentro dessa universidade ali na Polônia, o congresso não, desculpe, a Summer School, e foi, eu achei que a ideia lá era muito mais internacional do que só Polônia, tá entendendo? então, a troca foi muito nesse âmbito e, obviamente, não havia homofobia, lesbofobia, nem racismo dentro desse espaço, então, eu me senti muito confortável, inclusive, era na escola, com a Universidade Polonesa, os professores que estavam no apoio eram poloneses, as ajudantes e assistentes eram todas polonesas, eu não senti nada, entretanto, na rua, quando eu andava realmente com uma colega negra, os olhares eram realmente diretos, não vi quase uma pessoa negra na rua, na Polônia, e o Fábio tá assim, corre, não vi, inclusive, nenhum casal andando de mãos dadas, seja, seja de lésbica, seja de gay, né, não vi mesmo e não tinha nada, como é que eu posso dizer, gay friendly, sabe, do tipo, a gente, a gente tava no mês do mês LGBT, né, todos os países estavam fazendo menção e tudo mais e na Polônia não havia nada, e em relação a minha colega negra, é uma situação horrível, mas a gente foi tomar um sorvete, ainda era aquele sorvete de máquina, sabe, que é super Brasil e rememora toda a infância, e a mulher fingiu que não escutou ela falando, sabe, e tipo assim, é um caso óbvio de racismo, que eu já vi acontecer aqui em Portugal e no próprio Brasil, por exemplo, né, mas é muito desconfortável, e ela soube lidar muito bem, porque é uma mulher super empoderada, sim, mas eu percebi, sim, né, diretamente a mim, não, eu não tava com a minha esposa, né, então era apenas uma mulher normal andando na rua, mas, mas em relação ao racismo, eu achei, eu achei a mesma coisa que você mesmo. Sobre a questão de, a gente teve escolhido a Polônia pra fazer o Summer School justamente pra fazer essa provocação ao país, então fica a dica pro próximo congresso ou faça em Budapest, na Hungria. Mas, assim, o último assunto, então, na verdade, a gente vai deixar já pro próximo bloco, porque é o seguinte, você tá ouvindo esse, podcast, tá ouvindo a Camila falar da Summer School na Polônia, do Fábio que teve na Bélgica, em Cuba, eu tive na Espanha, você tá pensando, pô, será que eu faço também Erasmus, um sanduíche, ou uma Summer School, ou qualquer um congresso, o que que, por onde, como que a gente faz isso? E cada um de nós vai dar uma dica pessoal, a partir das suas experiências, sobre o, como ir pra lá, no bloco final, que é o bloco da síntese, junto com uma dica final pra, pra final de semana também, né, porque é bom que estamos entrando em férias aqui na Europa. Bom, começando então a nossa síntese, o que eu digo pra quem tá pensando em fazer intercâmbio, a primeira coisa é vá. Se você estuda em Portugal, as oportunidades Erasmus são muitas, e não deixa de, ah, mas paga tão pouquinho pra ficar naquele país, eu não preciso colocar dinheiro em cima, ainda assim vale a pena. Não deixa de fazer isso, não fica, se você é de português, principalmente, não fica só em Portugal, vai ter uma experiência, e assim, eu fui pra Espanha realmente porque não tinha dinheiro pra ir pra fora mais longe, mas eu acho que o mais interessante é ir pra bem longe, é ir pra Polônia, é ir, sei lá, pra, tem uns amigos que fizeram intercâmbio em Erasmus, na Romênia, é pegar uma cultura que seja realmente diferente da sua. Acho que isso vai te enriquecer, além da própria pesquisa do estudo, mas só a experiência que vai ser muito grande. Básico de inglês, principalmente se for pra um país estranho, você tem que saber o inglês pra conseguir como se comunicar com as pessoas, normalmente os cursos, as conversas vão ser em inglês, e controlar um pouquinho a grana, você sabe que quando chega no país se empolga um pouquinho, quer gastar um monte, quer comer as comidas diferentes do país, calma, um pouquinho de controle, pelo menos controla, segura bastante no começo e deixa pro final, se é o final do congresso, ou o final da summer school, ou o final do período de intercâmbio, pra tu dar aquela gastada final. Segura no comecinho e chega no final e aí sim dá uma vacalhada. E se você é do Brasil, por favor, eu sei que é difícil, é caro, o euro tá caro pra caramba, tá difícil, mas tenta, tenta de algum jeito, o único risco é você não querer voltar. E a Camila e o Fábio estão aqui pra confirmar que acontece isso. E a dica final que eu dou é um podcast chamado Rolesica, que é sobre viagens, histórias e viagens. E vai estar as dicas no final no nosso site dialéticas.com. Gio, a minha dica é muito parecida com a sua. Eu acho que quem tem a possibilidade de sair do Brasil deve sair. E não só do Brasil. Quem for português e tá escutando esse podcast tem a possibilidade de sair do Portugal, saia. Quanto mais longe, melhor. Quanto mais diferente for a cultura, melhor. E uma coisa aqui, olha, vocês viram em determinado momento que a Camila disse, ah, arrasei lá, falei meio inglês e tal. É isso, às vezes a gente fica com medo, às vezes a gente até sabe falar a língua, fica com medo de falar, mas não tem medo. Se tem alguma coisa que eu posso te dizer, tá com medo, vai com medo mesmo. E vai de coração aberto. Não fica com esse negócio de, ah, que saudade do Brasil. Passou um mês fora, tá com saudade do Brasil. Não, não. Vai, vai de coração aberto, vai de olho fechado e fazer o teu melhor. E tu vai ver que vai ser legal. Eu já morei em vários países, eu posso te dizer que cada país que eu morei, eu vi merda e eu vi coisa boa. E foi mais coisa boa do que merda. E isso me abriu a cabeça, me abriu os olhos pra vida, pro mundo, pra, não só pra academia, mas pra mim, pessoalmente. Então, se você pode ir, vá, não tem desculpinha de dinheiro, não tem desculpinha de língua, dinheiro dá sujeito, procura uma bolsa, procura um, faz uma pesquisa legal, procura um congresso aí, como a Camila foi, com tudo pago também, ou faz uma vaquinha com os amigos, faz vá. Isso é o que vai te engrandecer dentro da tua vida pessoal e da tua vida acadêmica. E minha dica aqui, uma dica cultural, eu vou também falar sobre um podcast, eu vou falar sobre o Respondendo em Voz Alta, com a Laurinha Lera. Acho que todo mundo que é brasileiro e gosta de podcast, conhece esse podcast. O podcast é outro, e a Laurinha agora tá morando aqui na Europa, na Alemanha. Então, os últimos conteúdos dela são todos sobre a vida dela na Alemanha. Então, é bem legal, dá uma escutada lá e, mano, é isso, tenta, tem a possibilidade, sai do Brasil. Não, já disseram tudo, todas as dicas já foram dadas e são as mesmas das minhas, mas reforçar essa coisa do inglês. Às vezes a gente acha que não fala bem, a gente às vezes acha que o, sei lá, o sotaque é diferente, water ou water, não sei, acho que a gente fica se minorando e quando a gente chega lá, qualquer coisa vai dar certo e vai ser entendível, sabe? Eu acho que é justamente isso, fica atento nos programas, vai nas bases de oportunidades que a gente tem, diversas aqui em Portugal, Portugal fomenta muito isso e para quem está no Brasil também tem acesso para chegar e ver os programas que são financiados tanto a nível europeu quanto a nível do próprio país mesmo e se joga, sabe? Vai ser medo porque com certeza vai ser uma experiência riquíssima que muda mesmo, eu acho que voltando para o, puxando sardinha para o meu lado, né, da coisa da interseccionalidade, acho que é muito importante quando você percebe que tem outras pessoas com realidades totalmente diferentes de você e que você pode fazer alguma coisa para que tudo seja mais equânime, né, assim, então acho que é uma mudança de vida mesmo enquanto, em como você encara tanto a sua vida quanto você próprio e, sobretudo, a sua pesquisa, ganha um olhar, assim, mais robusto e rico mesmo. E a minha dica é um livro da Rafa Zakaria que é o meu livro de cabeceira novo que é contra o feminismo branco, até quem não curte feminismo é interessante lê-lo porque traz uma ideia justamente disso, de sermos corpos estranhos onde deveríamos ser apenas mais um, né, onde território é de todo mundo, não existe ninguém legal e não existe ninguém estranho dentro daquele território. É a redundância que ela própria coloca e eu achei super interessante trazer aqui para a gente. E a gente também tem a palavra de mais uma pessoa que é praticamente uma colaboradora honorária do Dialecticas Podcast, a Bianca a Bianca Antoniolo que é também doutora de comunicação no Universidade da Beira Interior e que foi coordenadora do GT antes da Margarida e que teve na Espanha e também tem coisas interessantes para falar. Bianca, contigo. Olá, Margarida. Olá, Giovanni. É sempre uma satisfação estar com vocês e conforme vocês me pediram, hoje eu vim partilhar um pouco sobre o estágio Erasmus+, que realizei durante o meu doutoramento na Universidade Complutense de Madrid com a professora Maria José Canelli. Eu passei lá em Madrid três meses assistindo aulas, participando de avaliações, de tutoria junto a esta que é uma das minhas principais referências sobre comunicação das organizações públicas. Nesse período pude discutir com a professora alguns conceitos-chave da minha investigação, o que sem dúvidas foi muito enriquecedor. O estágio foi ainda uma oportunidade para me aproximar de outros investigadores espanhóis que estudam o mesmo tema que eu, ou seja, que estudam a comunicação de risco e crise em situações de desastres naturais, notadamente em situações de incêndios florestais. Apresentei o meu projeto a investigadores de outras três universidades espanholas. Além disso, pude conhecer o sistema de ensino superior daquele país e aprimorar o conhecimento no idioma, claro, além de fazer network, que é super importante. Uma dica que eu dou para os doutorandos que queiram fazer um estágio científico é que estabeleçam um plano de trabalho com resultados centrados no seu projeto de investigação. Dessa forma, o estágio não é uma pausa na construção da tese, mas mais um degrau. No meu caso, por exemplo, as minhas atividades durante o estágio estavam voltadas para o aprimoramento e a testagem do meu modelo de análise. Então, eu voltei de Madrid com um capítulo pronto e com um artigo baseado neste capítulo. E esse artigo, então, vai ser apresentado numa importante conferência no segundo semestre do ano. Dialéticas está acabando, julho está acabando, o ano letivo está acabando, mas foi bom porque a gente começou o semestre letivo com duas minisséries especiais. Aqui faço um agradecimento à Luana Viana da Universidade Federal do Juiz de Fora que contribuiu com o Dialéticas na série sobre podcast em Portugal. Estava aqui, inclusive, na Universidade do Minha em Braga. Mas trazemos essa última série para dar aquela aquecida e o Fábio Jordelino e a Camila. nós somos todos aqui membros do GT de Jovem Investigadores. Todos nós vamos pegar um pouquinho no seu pé de você, ouvinte do Dialéticas que é membro do GT. Vem participar do programa. Vem trazer o seu tema, a sua investigação. Vamos fazer uma minissérie sobre o seu tema. Vamos fazer uma série para você entrevistar. Ah, eu gostaria de trazer um pesquisador que é muito foda na minha área. E aí, você pode ser co-host e você pode ser apresentador. Vem construir com a gente Dialéticas. Não é isso, Fábio? Muito obrigado mais uma vez pela participação e pela contribuição aqui no programa. Obrigado, Gil. Obrigado, Camila, pela conversa. E obrigado a todos os ouvintes do Dialéticas pela audiência. Camila, muito obrigado pela participação. Foi muito bom a tua presença aqui. Muito legal a tua experiência. E o que eu falei para o pessoal agora que está ouvindo também serve para ti. Você pode vir aqui de novo. Se você quiser fazer uma minissérie só sobre essa questão de gênero no Dialéticas, você pode fazer o programa da Bé. Ah, vou fazer sim. Claro, é super importante. Acho que dentro do GT eu já tinha falado com o Margarida. Acho que a gente precisa trazer mais essa questão do gênero e botar mais mulher para fazer, né? Exatamente. Vamos botar uma mulher aqui para dar essa nossa força e empoderar as mulheres. Muito obrigada, Gil. Muito obrigada, Fábio e o GT e o Dialéticas pelo convite. que foi ótimo conversar com vocês. Espero a próxima. Vamos, a próxima então. Você já sabe, se você está ouvindo o programa, vem falar com a gente aqui do GT e vem participar para as séries a partir do mês de setembro. Beleza? Até a próxima. O Dialéticas é um podcast criado por estudantes de doutoramento em comunicação com o objetivo de promover a divulgação científica sobretudo na área das humanidades e da comunicação. Este podcast está em fase de transição para ser propriedade do GT de Jovens Investigadores da Sociedade Portuguesa de Comunicação. Neste episódio, Giovanni Ramos fez a apresentação e edição, Fábio Jardelino o roteiro e Margarida Manetta participou na pré-produção. Você pode entrar em contato conosco pelos nossos canais de comunicação. Nosso site é o dialéticas.com o nosso e-mail podcast arroba dialéticas.com Estamos também nas redes sociais arroba dialéticas no Instagram e no Twitter. No Youtube é arroba dialéticas podcast